A Polícia Militar realiza durante esse mês a Operação Natalina em todo o Estado. De acordo com a corporação, o efetivo de policiais militares será aumentado até o dia 31. Inclusive aqui, hein, Governador Valadares. A reportagem está aqui, pode balançar. O fim de ano se aproxima e nesta época, devido às férias escolares e ao recesso ocasionado pelas datas festivas, o fluxo de pessoas pelas ruas das cidades aumenta, o que causa um movimento maior no setor comercial. Bom para os comerciantes que podem aumentar os lucros, não é mesmo? Depende do ponto de vista. A Viviane tem uma loja de roupas em Governador Valadares e neste mesmo período do ano passado, ela teve os cabos de energia do estabelecimento furtados e levou um grande prejuízo ao ficar sem poder funcionar. O circuito interno de segurança da loja flagrou tudo. Eu tive a loja, a parte elétrica da loja toda roubada. Não foi só essa vez, né? Tive outras vezes também. Mas pelo fato de ter sido o ano passado, ter sido em pleno Natal, véspera de Natal, eu passei aí esse período sem vender, porque a loja teve que ficar fechada. Nem sem energia, não tem como vender. E aí, para não acontecer esse fato esse ano de novo, eu já me preparei com a segurança. Com mais gente circulando, a tarefa da Polícia Militar de garantir a ordem e a segurança dos cidadãos fica em destaque e se torna um desafio maior. Para este ano, a estratégia da Operação Natalina feita pela PM vai contar com uma aliada importante na prevenção e identificação de quem cometer algum delito, a tecnologia. A Polícia Militar, assim como em todo o estado de Minas Gerais, aqui em Governador Valadares também não é diferente, está realmente apostando na tecnologia. Então, esse ano, aproveitando o aparato tecnológico que existe hoje no mercado, a polícia tem apostado, sim, em câmeras do próprio Olho Vivo, com sistema integrado, a banco de dados, com sistema de segurança. Então, a gente consegue monitorar pessoas que estão comandadas de prisão, pessoas que estão comandadas de busca e apreensão, veículos que estão com queixa de furto e roubo. Com isso, a gente consegue dar uma prevenção ainda maior, fechando realmente o cerco contra a criminalidade. A Operação Natalina da PM já está em andamento em todo o estado. Até o dia 31 de dezembro, aproximadamente 1.400 militares irão reforçar o policiamento nas ruas, principalmente em áreas de maior movimento. A ação contará também com o apoio do efetivo administrativo. Nós estamos com o reforço do policiamento a pé, a nossa escola de formações paralisam e vão para as ruas, realmente aumentando esse efetivo. Então, a gente vai ter policiais nas ruas, mas mesmo assim a gente precisa da compreensão da população para que nos ajude nessa prevenção. Então, bolsa exposta no veículo, quando o veículo está estacionado, realmente são esses chamariscos, como a gente fala, para poder não atrair a atenção de marginais que queiram fazer qualquer tipo de ação contra a população. Esta outra lojista no Centro de Governador Valadares relata que ela faz parte de um grupo de comerciantes e que, entre eles, é unânime o sentimento de que a segurança pública nesta região da cidade piorou após o começo da pandemia de Covid-19 e precisa de reforço. Na realidade, nós somos uma rede de comércio, né? Então, eu não estou falando só por mim, eu estou falando do levantamento que nós fizemos, pedindo que realmente seja, que aumente esse número de segurança para a gente nas ruas, que seria o ideal, né? O que volta, o que era antes da pandemia, porque depois da pandemia nós não sentimos essa segurança em hipótese nenhuma. É isso, o crime contra o patrimônio passa muito pela oportunidade, né? É, o criminoso, ele vê uma situação, a pessoa tem o carro, mas não pode deixar a bolsa dentro do carro, tem o celular, mas não pode andar com ele na mão, tem o cordão, cordão de ouro, ganhou o cordão de ouro, mas usa ele de barra da roupa, todo escondido aqui. É, é, duro. É, duro.